Então rapaziada, já entrei aqui no jogo, os servidores finalmente estão disponíveis E nesse vídeo então, né, vou mostrar pra vocês todos os itens aí desse novo passe de batalha Olhem só o lobby como é que ficou, mano, ficou muito da hora Mudou, né, de novo, ainda tem aqui mesa dos desafios Mas agora mudou aqui, ó, pra você entrar no passe de batalha Aqui tem os desafios dos estilos, que eu achei muito da hora Os murais aqui, né, de desafio diário e tudo mais Ali tem o guarda-chuva customizável E rapaziada, antes de começar aqui a falar sobre o passe de batalha Só quero avisar vocês que se você quiser comprar o passe me apoiando Eu ia ficar muito feliz mesmo se você quisesse colocar o meu nick BKS Vagabes Na opção Apoie o Criador da Loja Mas só se você quiser, né, você também pode apoiar qualquer outro criador de conteúdo que você gosta Com certeza mesmo vai ajudar demais essa pessoa Mas não deixe de apoiar algum criador porque não custa nada pra você E ajuda bastante, ok? Então agora, né, continue com o vídeo, valeu e eu fui Comprei então o passe de batalha Animaçãozinha da hora, né, essa aqui E olhem só, já consegui as duas skins da categoria 1 A skin da Oceano Que, manos, ela tá muito da hora, véi Ela apareceu no trailer, mas eu não tinha visto, tipo, muito bem a skin Ela tá bem bonita E aqui tem a skin do Ancestral Que ele tem também estilos diferentes que eu já vou olhar aqui Manos, vamos ver os estilos Como é que você olha os estilos mesmo? Ou não tem estilo? Não, tem estilo sim, né? Acho que é ver a recompensa aqui Ou não? Bom, enfim, a gente dá uma olhada depois Mas pelo que eu vi no trailer, tem estilo sim Ou eu confundi a skin Tá, mas enfim, essas duas skins da categoria 1 Eu gostei muito dessa aqui, sinceramente Achei bem bonito essa skin da Oceano Aqui na categoria 2 Mortal de super-herói Olhem só, um gesto Que é gratuito, né? Quem tem o passe grátis consegue Aqui tem o rastro de fumaça Nadadores dos céus Que tem vários peixinhos aqui Olha que da hora, mano Gostei, né? Com o tema da temporada e tudo mais Aqui, sem V-Bucks, né? Padrão Aqui tem o manda-chuva Então esse aqui é o O guarda-chuva personalizado dessa temporada Olhem só, bônus Crie seu manda-chuva Suba de nível, conclua desafios E selecione permanentemente seu estilo único A partir de milhões de combinações Então assim como a skin da Maia Dá pra personalizar esse item, né? Muito, muito show Aqui na categoria 6 Tem uma mochila Catadora de praia Acessório para as costas Show também Aqui tem o envelopamento Ondas oceânicas Ah, mano, daorinha esse envelopamento Daorinha Eu gosto dos envelopamentos Que eles colocam no passe Eu sempre acho bonito esse aqui Eu também achei daora Aqui tem uma música Vamos ouvir Essa música tocou no trailer Dessa temporada, né? Uma música que se não me engano Tocou também Tendo um gesto Que foi lançado um tempo atrás Não sei se eu tô correto Mas enfim Parece que eu já escutei Um tempo atrás essa música Aqui tem uma tela de carregamento Além das ondas Bonita tela de carregamento Aqui tem uma picareta Bônus Use como quiser Equipável nos estilos De duas mãos Ou uma em cada mão Caramba, mano Que daora Você pode equipar Olha que massa Essa picareta É tanto picareta dupla Como picareta comum, mano Muito show E ela tem vários estilos aí, né? Daora demais Ah, os estilos Compassando aqui Então pelo jeito Essas skins Ah, tem estilos sim Eu sou muito burro Vamos esperar aqui passar Ah, olha só o estilo dela Que eu tinha visto no trailer O estilo dessa aqui Tem um capacete Estilo 2 E o terceiro estilo Já muda ainda O capacete É o capacete do bruto, né? Do bruto da temporada passada E aqui o ancestral Esse aqui não tem estilo Talvez você libera Ao longo do passe Porque eu vi o estilo dele No trailer Mas enfim Vamos lá Categória 11 O estandarte Normal V-Bucks Aqui tem um emoticon Orientação Ok Um azadelta Vela voadora Um azadelta Daorinha também Assim, né? Meio comum e tudo mais Normal de paz de batalha Aqui tem um Mandachuva Ah, você vai liberando Os estilos do mandachuva Então conforme você Uva o passe de batalha Interessante isso aqui Aqui tem uma tela De carregamento Das profundezas Bonita a tela Spray Recaranguejo Aqui tem Um envelopamento Subcorrente Daorinha também Daorinha também Mano, daora Eu curto demais O envelopamento do passe Não sei porquê Aqui tem 100 V-Bucks Normal Aqui tem esse aqui Do Jones e Mergulhador Que eu achei bem daora Tem três estilos também Vamos ver Esse aqui é o primeiro estilo Segundo Jitaco Traje e Mergulhador Eu prefiro o primeiro Sendo bem sincero Vamos ver o terceiro Jitaco Traje Ó, o terceiro é bonitão Esse traje é daorinha Mas ainda prefiro O primeiro estilo dele Que é tipo Mostrando o rosto Achei bem daora assim Tá ligado? Mais original Aqui tem uma dança Um gesto na verdade Guitarra imaginária Já não tem um gesto parecido No jogo Se eu não me engano Não tenho certeza Mas daorinha Gostei Eu vou gostar de usar Na minha conta Aqui tem um emoticon Tube marino Aqui tem a mochila Mergulho profundo Mochila, né Da skin do Jonesy Aqui tem outro rastro De fumaça Cachoeira Normalzinho também Estandarte Aqui um estandarte comum Sem V-Bucks Asa Delta Asas aquáticas Bem parecida Não, essa aqui é bem diferente Nossa, essa aqui é daorinha, mano Tem o estilo ali Dessas hélices ali, né Que eu esqueci o nome correto Mas enfim Gostei dessa Delta Aqui tem o spray Tubarão martelo Mano, é um tubarão de banana, velho Olha que daora Aqui tem a tela de carregamento Só na espingarda Olha o miausculinho aqui, mano Aqui tem outra picareta Bônus também Use como quiser, né Assim como a outra Pelo jeito É picareta comum E picareta duplas Muito show isso aqui Estandarte Sem V-Bucks Outro gesto quadrado Que faz o quadradinho Olha, legalzinho Legalzinho Aqui tem o miau da vitória Olha, mano Que spray bonito Muito daora Aqui tem o aprimoramento de aste, né Outro estilo aí do human da chuva, né Que é o Asa Delta customizável Aqui tem uma Asa Delta convergência Mano Que Asa Delta louca, velho Que Asa Delta louca É feito com as fendas, né A fenda ali de borboleta Mano, que Asa Delta louca esse aqui Aqui tem o emote com flor eterna Outra picareta Essa aqui Facas de mergulho Uma picareta duplas comum Essa aqui não é aquela que tem o bônus Sem V-Bucks Aqui então a skin da Engenheira Que se chama Jules Acho que é assim que se fala Manos Essa skin eu achei daora Tem três estilos O estilo padrão ali Esse estilo aqui já com o traje dela de Engenheira E com a máscara também em cima E o quarto E o terceiro estilo dela Com a máscara do Brutus, né, manos Uma máscara de bandido Também achei muito daora Essa skin eu achei muito linda Na moral Gostei demais dessa skin, manos Aqui então tem o spray da Engenheira Engenheira Mestre Aqui tem a mochila dela Ah, é a mochila então A coruja A coruja tem a mochila dela, manos Que apareceu no teaser anunciado ontem Aqui tem outro rastro de fumaça Constelação Cadente Muito lindo esse rastro Olhem só esse degradê, mano Muito louco Gostei Aqui tem tela de carregamento Engenheira Animal Ó, daora também Envelopamento Industrial Ah, esse aqui eu não achei tão daora Sendo bem sério Os outros dois eu curti mais Aqui tem a picareta dela Também picareta bônus, né Que muda de picareta dupla Pra picareta comum Sem V-Bucks Uma música ritmo metaleira Então pra quem curtir música no lobby, né Tá aí uma música no passe Aqui tem outra Azadel Ah, ela também é Azadelta da Engenheira Então a coruja além de ser mochila É Azadelta dela E é uma Azadelta bônus O equipe ou acessório Para as costas Poleiro De on para que ele Decolhe direto das suas costas Ah, então a mochila Se você usa a mochila Junto com a Azadelta Vira Tipo a mochila Vira a própria Azadelta Tá ligado? Ó, isso aqui é muito louco, mano Aqui então tem Ah, o estilo Da skin do Voyager Eu falei que eu tinha visto O estilo desse skin Então essa skin aqui você libera os estilos O pano, o passo de batalha, tá ligado? Aqui tem já um véu aqui, né? Uma espécie de máscara, bem da hora, na verdade Aqui então na categoria 51 Tem uma tela de carregamento, o laboratório Eu pulei alguma coisa? Não Aqui tem um emote com vingança de On Que é da Corujinha Sem V-Bucks, aqui tem outro gesto sapateado Um gesto mais comunzinho ali, né? Daorinha também Aqui tem outro manda-chuva aqui, né? Aprimoramento de cobertura Aqui da Asa Delta personalizada Outro estandarte O spray do peixe mecânico Tela de carregamento, cidade oceânica Que é o novo local no mapa, né? Muito grande pelo jeito Mais sem V-Bucks Na categoria 60, então, a skin do Meow Que é o Meow escolinho, né? Em cima aí da motinha robótica Nossa, olha esse estilo que da hora, mano Estilo dele do espectro com... Ah, tem os três estilos O sombra, o espectro e o padrão, né? Mano, esse aqui também ficou legal Mas o espectro eu achei muito lindo Olhem só essa motinha Com, tipo, os ombros aqui Rosinha aqui, mano Achei muito legal esse aqui, né, mano? Gostei desse skin Vamos ver como é que ela vai ser nas partidas, né? Aqui, então, tem a Asa Delta voadora animal A Asa Delta do Meow escolinho Bem daorinha também Bem fofinha, né? Aqui tem a patinha nas nuvens Ah, mano, eu gosto muito de gato Então isso aqui eu achei muito fofinho, tá ligado? Aqui tem a mochila Desabrochar infinito Bem bonito também essa mochila, né? Bem bonitinha Aqui tem outro envelopamento O Meowstri do creme Envelopamento pelo jeito do Meowstri Já que tem o peixe ali Sem V-Bucks Aqui tem o rastro de fumaça Fóton Nossa, a Epic Games caprichou nos rastros, né? Nessa temporada aqui no passe Tô gostando de todos, sendo bem sincero Aqui, então, tem outro gesto Tecla tudo Ah, esse aqui é legal, mano Esse gesto é legal Bem diferenciado, né? Você fica tocando ali nas teclas Gostei, gostei Aqui tem o estandarte Do Meowstri Tela de carregamento Rodinhas em 8 bits Daorinha também Outra picareta bônus Que pelo jeito é novidade Nesse par de batalha Aqui você pode usar tanto Como picareta dupla Como picareta comum Essa aqui pelo jeito é picareta Do Meowstri, né? Como dá pra ver aqui Tem 6 estilos 3 de picareta comum E 3 de picareta dupla Aqui, então, na categoria 71 Tem outro envelopamento Cionica Daorinha também Esse aqui, mas olhem só Nossa, mano Na Epic Games Mano, olhem só esse envelopamento Eu gosto bastante de laranja, tá ligado? E ficou bem legal Esse laranja aqui em cima Aqui embaixo também Gostei, gostei Mas sim, V-Bucks Aqui tem outra Asa Delta Desbravadora Estelar Uma Asa Delta mais comumzinha Agora aqui no passe Tela de carregamento Além do Zero Outro estilo aqui, né? Pra Asa Delta personalizada Aqui tem o spray do Ancestralidade Aqui tem a Minilu Ah, a Minilu É uma mochila, então Que apareceu no teaser É a mochila, então Tava correto Eu tinha comentado que Essa é uma mochila É uma mochila que fica Se mexendo, mano Gostei, gostei disso aqui É uma mochila animada, né? Parece Aqui tem um Standart Sem V-Bucks Outra skin A Siona Tem 6 estilos Vamos ver Ah, aqui é a skin Da astronauta, né? Tem o estilo dela Normal O estilo dela Já com o traje astronauta Vamos ver O estilo dela Normal Só que com o traje rosa Muito bonito esse aqui Gostei, mano Mas eu gosto muito de rosa, tá ligado? Em personagem assim de jogo Acho bem legal Aqui com o capacete, né? Com o traje rosa E o estilo dela Com o traje mais azulado, né? Aqui E provavelmente O último estilo dela Com o capacete Isso mesmo Então Essa skin tem 3 estilos Basicamente Com e sem capacete, né? De várias cores diferentes Achei bem legal também Aqui tem a tela de carregamento Viagem espacial Muito bonita Muito psicodélica, tá ligado? Aqui tem a picareta dupla De novo, né? Picareta bônus Use como quiser Golpeadores galácticos Olhem só esse estilo rosa, mano Muito show, velho Que é de todas as cores, né? Que a skin tem também A cor padrão A cor rosa E a cor mais azulada, né? Aqui então tem o emoticon Fatiadoras de cavaleira Aqui então tem o gesto Vibe planetária Muito massa Mano, que da hora Mano, muito show esse gesto Muito show, muito show Olhem só, mano Nossa, muito da hora Eu não sei se eu vou tomar Copyright com essa musiquinha Mas eu gostei muito, mano Olhem só os planetinha aqui Ah, eu gostei muito Desse gesto, na moral Melhor gesto do passe Até o momento disparado Aqui tem o spray Elmo da cavaleira Pelo jeito, cavaleira É a última skin do passe, né? Sem V-Bucks Rastro de fumaça Voo da cavaleira Ah, esse rastro aqui eu não achei tão daorinha Os outros eu achei mais legais Aqui então tem outra tela de carregamento Honra Bem bonita Aqui tem uma música Som de kick Que é de um gesto, né? Que já tem no jogo Lançado um tempo atrás Aqui na categoria 90 Asa Delta Quebra, Cometa Mano Que da hora Essa Asa Delta Provavelmente é a Asa Delta Que você fica em cima, né? Assim como a Asa Delta Da TN China Temporada passada Você fica em cima dela Muito show Aqui então tem a picareta Lâminas confiantes, né? Também a picareta bônus Picareta comum Picareta dupla Bem da hora essa aqui Um envelopamento vermelho Sigiloso Muito lindo Meu Deus do céu Que envelopamento insano esse aqui, mano Meu amigo Mais 100 V-Bucks Outro gesto Fazendo bico Que tem a nuvenzinha em cima, né? Chovendo Ah, legalzinho esse aqui também Aqui então tem outro estilo, né? Pra Asa Delta customizável Aqui tem Asa Delta Corvo das lâminas Bem da hora também Gostei, gostei Aqui tem o estandarte A mochila então da cavaleira, né? Escudo eterno Aqui tem 3 estilos Vamos ver O que que mudou? Ah, mudou a cor, né? Ficou mais preto E aqui uma cor mais dourada Bem legal também 100 V-Bucks E por fim Então na categoria 100 Manos Pera aí Tem 2 itens na categoria 100 Isso é novidade Tem a skin da cavaleira eterna Que tem 3 estilos Nossa Esse aqui pretão, mano Ficou muito lindo Sendo bem sincero A única coisa que eu não gostei tanto Nessa skin Foi o capacete, né? Que tipo Essa parte ficou Eu achei muito alta Mas, mano No geral Essa skin ficou muito linda Nossa A versão dela Da cor preta Eu achei sensacional, mano Olha isso aqui Muito lindo mesmo E ela tem um bônus, né? Pela honra Continue subindo de nível Para exibir as verdadeiras cores Da cavaleira eterna Muito interessante Também tem um estilo, então Com máscara Pra skin, né? Skin da categoria 1, tá ligado? Que esse estilo aqui Eu vi no trailer Então a skin da primeira categoria A skin masculina Ela tem 2 estilos Pra você desbloquear, né? Durante o passe E esse último estilo aqui Manos Muito da hora Também Então, galera Esses aqui são todos itens Desse passe de batalha Deixe embaixo nos comentários Se você gostou desse passe Ou não Eu achei ele bem É porque como é novidade Eu fico bem empolgado, tá ligado? Eu gostei bastante desse passe Aparentemente Vamos ver se ao longo da temporada Eu vou enjoar dos itens Ou não Mas a princípio Eu gostei bastante dos itens Dessa temporada Então deixe embaixo nos comentários Se você também gostou Ou não Então é isso, mano Se você gostou do vídeo Deixa o likezão maroto Porque não custa nada E me ajuda muito mesmo Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui